Agora eu vou receber um rapaz, que é um cantor que fez muito sucesso, só que há 30 anos atrás. Vem pra cá, lobão! Vem cá! Ah, pronto, acabou. Que p***a é essa de tu falar aqui que faz 30 anos que eu não faço sucesso? Que p***a é essa, cara? Você não entende nada de música, tá ligado? Você não entende nada de transcendentalismo, da molemolência, do rock and roll clandestino. É respeito, mas por que você falou que o p***a é bobo? Porque é babaca, é bobo, é um supositório de elefante todo no meio do seu c***a. Faz o seguinte então, você pega eu com o elefante dentro de mim e enfia no seu c***a. Aí eu pego eu, entro no meu próprio c***a, entendeu? Entro no seu e boto no seu também. Eu com eu no teu c***a e entro, entendeu? É, o que que eu faço? Tira alguma coisa do meu c***a pra dar uma aliviada e eu penso mais tranquilo, sem dor, depois eu mando você tomar no c***a melhor. Alfinete, vou te meter na porrada, seu babaca. Aí, lobão. Que? Mano Brown tá te esperando aí fora, hein? Tá mesmo? Gosto de p***a, do 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 p***a. Beleza. Tá vendo, senhora? Só botar o Mano Brown no seu c***a que você parava rapidinho.